e recomeçar aí o tempo. Primeiro lugar, presidente, eu queria já deixar um convite ao Roberto Campos Neto, ao presidente do Banco Central, que falou que recebia todos os parlamentares, mas nós gostaríamos de recebê-lo, presidente, na frente parlamentar do limite dos juros e da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, construída por essa deputada, com mais de 200 assinaturas, com parceria com o deputado Lindbergh Farias, 200 assinaturas parlamentares e dezenas de entidades que Brasil afora fazem a luta política contra essa política desastrosa, política fiscal, política monetária no Brasil e, obviamente, nós temos muitos questionamentos ao senhor. Dizer que lhe ouvi atentamente e responder alguns deputados que falaram sobre as nossas críticas, que quem criticou a política monetária do Banco Central foi justamente o prebnoble de economia, não é só essa deputada que tem a sua matriz ideológica, dizendo que os juros praticados no Brasil são chocantes, equivalente a uma pena de morte, nenhuma economia resistiria. E o que nós vimos foi justamente essa lógica aplicada com declarações do senhor várias vezes. A deputada Iglesias lhe perguntou, o senhor não respondeu, o senhor falou no Correio Brasiliense que tinha que levar, fazer a recessão, o senhor falou. Você tem que colocar o país em recessão para recuperar a credibilidade, ou seja, gerar desemprego. O senhor usa como argumento a maior taxa de juros praticada no mundo, numa lógica verdadeiramente suicida do ponto de vista da economia, a inflação que é causada pela política agrária e também pela política de preço dos combustíveis e que a gente vê que o setor, sobretudo os parasitas do sistema financeiro, tem uma lógica de ganho-ganho. O senhor falava, não, porque o problema são as filiações partidárias. O problema é a porta giratória dos bancos. O senhor foi duas décadas do Santander e agora está no Banco Central atendendo os interesses do sistema financeiro, do capital financeiro. A cada 1% da taxa de juros, a dívida pública remunera em R$ 44 bilhões, numa lista que é secreta, que nós já perguntamos em várias ocasiões quem são os detentores dos títulos da dívida e que não são atualizados. Então, primeiro, eu quero lhe deixar esse convite certo de que o senhor vai comparecer nessa audiência com a frente. Depois, quais as justificativas técnicas e econômicas do BC para a manutenção dessa altíssima taxa de juros, como nós já falamos? Tem uma farra do sistema financeiro que é a questão da remuneração aos bancos com a chamada sobra de caixa, que eu não vou ter tempo aqui de esmuçar, mas que o Brasil também é campeão de remuneração dos bancos, de dinheiro que não está indo para a economia nem para crédito e que, ao mesmo tempo, está sendo remunerado pelo Banco Central. Quais as justificativas técnicas e econômicas do Banco Central para a exagerada remuneração parasita aos bancos, apesar dos imensos... Como é que eu volto? 30 segundos. ...para concluir, presidente. Sim, em 30 segundos. ...que essa operação provoca a economia do país. Isso, estamos encerrando tranquilo, Abílio. Calma, Abílio. Não tem, presidente. Pela ordem. Deixa ela concluir, todo mundo. É a última pergunta mesmo. Fique tranquila, Abílio. Então está bom. Fique tranquilo, foi dado para todo mundo. Isso. 30 segundos mesmo. Então, a última pergunta é um convite. Terceira pergunta. Por que pagar 181 bilhões de juros aos bancos em 2022, remunerando a sua sobra de caixa, dinheiro da sociedade, provocando a elevação de todas as taxas de juros do mercado, além de gerar prejuízo brutal ao próprio Banco Central, ainda mais considerado que todo o prejuízo do BC pode vir a ser transferido ao Tesouro Nacional?